O programa de hoje eu vou falar sobre o Catarse, é a última quarta-feira do mês de agosto, então eu falo sempre sobre os próximos projetos do Catarse que estão finalizando. Bem, o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo que já tem, já faz alguns anos, e ela vem ajudando vários projetos a saírem do papel, saírem da cabeça das pessoas, para se tornarem vivos, se tornarem existentes, de certa forma. E esse programa, já venho fazendo há algum tempo, eu sempre comento o que está terminando, os próximos dias, aqui o programa vai ao ar no dia 25, então entre o dia 25 e o dia 31, ainda tem uns 5, 6 dias para outros projetos terminarem em agosto, e os projetos de setembro, até lá para o final de setembro. Então, eu separei alguns, vários, sempre assim, nos programas que eu faço. Eu falo especialmente sobre quadrinhos, jogos e literatura, mas porque são voltados para o meu canal, pelo tipo de vídeos que eu faço no meu canal. Mas aqui no Catarse a gente tem vários tipos, aqui só para vocês verem, arquitetura, urbanismo, projetos pessoais, esporte, fotografia, teatro e dança, são várias e várias coisas, várias pesquisas dentro de ciência e tecnologia, ou de cinema e vídeo, permite fazer filmes, e ciência e tecnologia, eu já vi projetos de biologia, de pesquisa em biologia, são bem interessantes, vale a pena entrar na plataforma para conhecer. Tem outros tipos de projetos também, além dessas categorias, tem os projetos que eles são recorrentes, aqui são tipo assinaturas, elas valem para o ano inteiro, aí todo mês você ganha alguma coisa específica, elas normalmente ajudam artistas, ajudam alguma instituição de forma recorrente, como o próprio nome, como a minha assinatura indica. Mas eu vou falar sobre alguns deles, eu começo falando sobre esse livro, esse livro que é quase um manual de se fazer filmes, o Manifesto Canibal, é a segunda edição ampliada e atualizada, aqui o Peter Bayer-Beyes-Torff e o Coffin Souza, eles se juntaram para fazer esse Manifesto Canibal entre 2002 e 2004. É um tipo de manual para se fazer filmes de forma quase, filmes de guerrilha. Eu sei que existe o termo, filmes de guerrilha, para uma forma específica, mas o Manifesto Canibal, ele faz, através de artigos, através de alguns textos, ele indica formas onde você consegue bancar do próprio bolso um filme, como você produzir um filme de maneira super barata, ou mais barata possível. Ele foi lançado, como eu disse, entre 2002 e 2004, quase como um fanzine de 88 páginas, lançado pela editora Ashia Mek. E aí, 20 anos depois, agora em 2021, a gente tem a segunda edição, que é para ser lançada em dezembro de 2021, para chegar para quem contribui em dezembro de 2021. E ela vai ter 88 vezes 2, ou um pouquinho menos, umas 160 páginas, como está indicando aqui, no papel Polensoft, tem o tamanho. Quer dizer, ela vai ser ampliada, atualizada, e vai receber um upgrade. Inicialmente, ela foi lançada quase como um fanzine, no início dos anos 2000, e agora ela tem uma cara um pouquinho mais de colecionador, embora ainda funcione como um manual para se fazer filmes em tempos de crise e de caos, que é os tempos que a gente está vivendo. O projeto, ele já se financiou, ele precisava de 13 mil, já conseguiu 17 mil, até o dia 6 do 9 é possível contribuir dentro dessas recompensas, e o projeto começa a partir de R$ 48,00, para conseguir o livro, mais o frete de 12 para o Brasil inteiro. R$ 60,00, vocês recebem o livro em casa, e é para chegar até o dia... aqui, até dezembro de 2021, pelo menos a entrega prevista para dezembro de 2021. E aqui a gente vai para a revista Mistério Retro, número 6. Eu já venho falando dela nos últimos vídeos do Catarse. É uma revista que reúne vários contos, é uma revista recorrente, não sei se ela é mensal ou bimestral, mas ela reúne contos de vários autores, falando sobre terror, suspense e contos policiais. Então é uma forma interessante de você trazer novos escritores para o mercado, ou para conhecer novas pessoas que estão escrevendo por aí nos seus blogs, ou escrevendo sozinho, e aqui a gente reúne um catálogo bem interessante dos atuais escritores brasileiros. Bem, esse projeto está na meta flexível, ele vai até o dia 13 do 9. A meta flexível é qualquer... se deu 1%, eles iam fazer a revista de uma forma ou de outra. Funciona quase como uma pré-venda, indicando que isso aqui vai sair de uma forma ou de outra. Até o dia 13 do 9 é possível adquirir a revista Mistério Retro, e ela começa a partir de R$ 25,00 com o frete já incluso. São 16 contos que vão estar reunidos aqui dentro da revista. Então vale a pena entrar, R$ 148,00 para essa revista com R$ 25,00 com frete gratuito, é interessante, está na capa R$ 148,00. Dá para adquirir as outras também, a coleção completa. A ideia é que essa revista seja entregue até agosto de 2021, quer dizer, no final desse mês, dia 25, até início de setembro, deve chegar na casa de todo mundo o sexto volume da revista Mistério. Então a gente vai para Bolsa e Livros, Heróis da Pradaria. Bolsa e Livro é quase que um termo... é um termo semelhante do que a gente conhece como literatura PUC, nos anos 30, 40, antes até, 20, 30, 40 nos Estados Unidos, uma literatura super barata, ela era impressa em papel de baixa qualidade, mas era uma possibilidade de trazer vários autores, várias pessoas fazerem, trazerem suas ideias, trazerem seus mundos, publicarem seus mundos para outras pessoas lerem. A gente tem Lovecraft, a gente tem o Robert Howard, a gente tem vários autores que ficaram consagrados, que ficaram reconhecidos, viraram referências no mundo atual, mas outros tipos de Bolsa e Livros, a gente pode falar sobre as Diamond Novels na Inglaterra, principalmente no final do século XIX, a gente pode falar dos folhetins que eram publicados aqui no Brasil, dentro dos jornais, livros, que depois viraram livros, mas eram quase como contos, histórias em capítulos que eram publicadas em jornais, vários autores consagrados, eles foram publicados dessa forma, e o sistema de Bolsa e Livros, é um dos nomes que ficou conhecido aqui no Brasil, ele vem aqui para cá em 1933, mas o Bolsa e Livros, ele é de uma editora alemã, Albatross Books, em 1931. Essa ideia, ele está explicando mais ou menos aqui, isso que eu falei sobre a ideia da literatura pulp, e tem vários gêneros, aventura, fantasia, ficção científica, romance policial, espionagem, terror, romance, e faroeste. Aqui, a editora Ranger do Texas, é uma editora nova, ela está trazendo de volta esse sistema do Bolsa e Livros, um heróis da pradaria, trazendo uma história completa. Nesse livro, que deve ter quantas páginas? Aqui são 122 páginas, capa triplex 250, o miolo em papel jornal, e o autor aqui é o César Gonçalves de Oliveira. É um livro, se eu não me engano, inédito, do César Gonçalves. O projeto, ele é uma meta flexível, vai ser impresso de qualquer forma, tem 37 dias ainda para terminar, vai até o dia 29 de setembro, então tem um prazo bastante extenso, pensando do dia que a gente está aqui, tem mais de um mês, mas vale a pena conhecer, pelo menos, o projeto. A partir de R$10, caramba, a partir de R$10, vocês já conseguem o livro físico, e mais R$8 para o frete, ou seja, R$18, vocês têm o livro, esse livro, essa iniciativa, que vão vir outros, esse é só o primeiro de uma série que essa editora está querendo trazer. bem interessante, é um resgate, é um resgate desse sistema de publicação, que vai ter, vai beber de outras fontes, não só desses que eu falei, dos coletinhos, do PUC e do Dime Novel, mas também dos livros de bolso, até o formato, ele é nesse tamanho mais reduzido do que um livro normal. Enfim, até o dia 29 de setembro, entra aqui nesse projeto e dá uma busca, tenta ler, conhecer um pouco mais sobre o autor e sobre qual é a proposta. Depois desses livros, vamos para os RPGs. Eu começo com o Coan, RPG Wuxia, do Tarcísio Lucas Hernandes Pereira. O Tarcísio, ele tem vários vídeos no YouTube, e ele tem uma produção muito vasta de RPG, normalmente RPG solo, mas RPGs mais simples, mais minimalistas. E esse é um dos livros que ele está lançando agora, num sistema de... Ele quer emular os filmes chineses de luta, ou filmes... Ele quer pegar toda essa mitologia oriental de luta, seja chinesa, seja coreana, seja japonesa, trazendo num mundo autoral, é um mundo dele mesmo, mas com essa pegada, e agora com esse livro que está... Aqui tem vários textos, vários vídeos que ele vai explicar. Você pode trabalhar com... jogar com alquimistas, taoístas, lutas de Kung Fu, Tai Chi Chuan, deuses em formas de fênix. Esse é o cenário que ele quer trabalhar, e ele trabalha no sistema de livros em PDF. Então, a partir de R$ 15,00, você já consegue um livro em PDF, que ele vai enviar agora, em agosto de 2021, e a partir de R$ 25,00, você tem o suplemento, o golpe da fênix de mil cores. Entra aqui, conheça o trabalho do Tarsísio, ele é bem interessante. Está terminando até o dia 29 de agosto, é possível contribuir para esse livro. Outro RPG que eu trouxe também, na linha minimalista, é o Mini X 2D6 Bits. A ideia é... Bem, são RPGs. Ele vai... Aqui o Paulo Costa, que é o... O Pablo Costa, que é o autor, ele vai trazer o mundo de fantasia medieval, mas no estilo bitmap. E, bem, é uma proposta completamente minimalista, usando apenas 2D6. O projeto, ele vai até o dia 18 de setembro, e é possível, a partir de R$ 10,00, conseguir o PDF. E, a partir de R$ 25,00, tem também o PDF, tem outras expansões. Aqui ele vai propor vários tipos de expansão. Todo esse sistema, que ele... Todas as recompensas são em PDF também. O jogo vai possuir... O manual vai ter aproximadamente 30 páginas. No estilo X-Crawl, né? De exploração de hexágonos, magias, monstros, chapões, 20 terrenos, geração de masmorra. Enfim, é interessante. Entrem lá, conheçam o projeto. E agora a gente vai para os quadrinhos. São vários que eu separei, começando com o Gibi, da Editora Quadriculando. Editora Quadriculando... Bem, são várias editoras, e elas estão crescendo bastante, ou elas surgiram a partir do Catarse. Quadriculando é uma delas. Já comprei várias revistas, e já fiz alguns vídeos. Chegou um vídeo até... Uma das revistas, recentemente, que eu tenho que fazer um vídeo, ler e fazer um vídeo para o canal. Mas Gibi é uma proposta um pouquinho diferente do que ela já vinha publicando, porque é uma revista digital, como o próprio nome diz, que eu reúne HQs da América Latina, Espanha e Portugal. 21 países estão reunidos aqui numa única revista de histórias de língua latina. A proposta é bem interessante. A publicação no formato digital, em 21 por 28. A ideia é só receber em PDF. Você pode pegar o Gibi em português, o Gibi em espanhol, o Gibi em português, o Gibi em espanhol, se vocês quiserem. São 126 páginas que vai ter o volume. E tem autores bastante conhecidos. É inspirada em revistas como A Fierro, Heavy Metal, Animal, Aventura Ficção, que é justamente esse catálogo de vários autores que traziam histórias... Bem, cada um, cada um... Autores que traziam histórias autorais sendo bastante redundantes nos termos. E, bem, aqui tem um pouco do nome das pessoas. Tem gente do Paraguai, Equador, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Cuba, El Salvador, Costa Rica, Brasil, República Dominicana, Colômbia, Bolívia. Nossa, é um catálogo enorme. E ainda vai ter uma entrevista com o Orestes Soares, que já fez o Tecs, trabalhou com o Mr. No também, é um artista cubano que trabalha na editora Bonelli. É um tipo de publicação que traz um catálogo de autores de língua latina, especificamente da América Latina, mas, como eu disse, tem em Espanha e Portugal também. Está terminando, termina hoje... O vídeo vai ao ar dia 25, como eu já disse, termina dia 26 do 8. E, bem, a partir de R$30, você tem o Gibi em português e espanhol. A partir de R$40, você tem as duas revistas em português e em espanhol. É interessante. É uma proposta bem legal. E se isso continuar, Gibi 2, 3, 4, trazendo cada vez novos autores, é uma forma de descobrir esses autores que trabalham nos seus respectivos países, mas fazer essa troca cultural, que normalmente fica restrita no seu próprio país, no seu próprio nicho, na sua própria bolha. Bem, vamos para 10 dias perdidos. Sun Heart está trazendo o sétimo volume de oito. Aqui a gente está terminando a saga da mudança de calendário que se passa em 1580. É uma saga fantástica, que mexe com deuses antigos, trabalha tanto com a magia quanto com a ciência ou a cientificização do mundo que está se criando a partir da era das ideias, do iluminismo. E não tenho muito o que falar. Assistam meus outros vídeos. Eu fiz vídeos sobre cada uma das seis edições anteriores. Na verdade, a sexta era para... Eu já gravei, mas eu ainda não subi o vídeo. Infelizmente, vai sair a resenha depois do projeto já ter terminado, mas é uma história muito legal que eu estou gostando de cada um dos volumes. Bem, ela termina dia 1º de setembro e é possível adquirir a partir de 15 reais o volume 7. Mas se vocês quiserem, perderam os volumes anteriores, você pega o 6, o 7, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, vocês podem adquirir qualquer um dos volumes num preço bastante acessível. Você tem a coleção completa, são sete volumes com frete já incluso. Pois é, com frete já incluso e ficando 81 reais. Ainda participa de sorteios de artes originais, como esse desenho da Atômica. Nelson Hart foi um dos criadores de Atômica. E tem esse desenho do Wolverine, que é bastante bacana também. Ainda tem outras revistas, sempre você consegue outras revistas de produção do San Hart. Gosto bastante do trabalho dele e esse aqui é um deles. Bem, a proposta de entrega, ele está prevendo para entregar em novembro de 2021. A Gibi, eu não comentei, é para entregar em junho de 2021. Quer dizer, já está pronto a partir do momento que vocês contribuírem e vocês já devem receber. Daqui a gente vai para uma revista muito independente, que é a Mille 99, do JP da Silva. Eu precisava falar sobre essa revista, eu sou um dos entusiastas do Uno Mille. Essa Mille 99 é o segundo volume de uma história que ele começou, de duas edições só. Mas que eu já comentei sobre ela, eu gostei bastante. É uma história de aventura. Jota e sua vizinha se perdem numa estrada de terra após serem perseguidos por luzes misteriosas. E esse foi um projeto que eu apoiei, não sei se foi ano passado ou começo desse ano, que era um projeto muito barato. O JP Oliveira, ele trazia, o JP da Silva, ele trazia João Paulo, se não me engano. Ele trazia todas as revistas que ele já tinha publicado, todas. E era possível num preço bem barato. Tinha esse Caravana Jurássica, o Mille 99, a versão edição número 1, o Ipuarana, nas terras de Ipuarana. Aqui é possível até adquirir as outras edições também. Crônicas de Hazardun. Bem, enfim, eu fiz um pacotão porque eu comprei todas as revistas. E eu gostei da arte dele, eu gostei das histórias. Fiz vídeo no canal, foram dois vídeos até, que eu comentei as revistas desse autor. E, bem, ele está trazendo o segundo volume, fechando a história, uma revista de 36 páginas. E, como eu disse, mistura um pouco de ação, mas tem um pouco de terror também. A história, a revista, até o dia 1º de setembro, é possível adquirir. Ela já foi, é uma meta flexível, quer dizer, qualquer contribuição já ia funcionar, já ia dar certo. A impressão, e a partir de R$ 20,00 com o frete de R$ 11,35. R$ 31,35 vocês recebem no Brasil inteiro esse segundo volume de Mille 99. Mas dá para pegar as outras edições também. Inclusive, olha só, tem ainda, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, tem ainda um disponível de 11 de frete grátis. Então, vocês pegariam por R$ 20,00, sem pagar o frete da revista, o volume 2. Mas vale a pena pegar o volume 1 e 2, pegar esse Caravana Jurassic também, que conta um pouco da história, ou, pelo menos, faz parte da história do autor na sua iniciativa para ser um quadrinista. Continuando, vamos para a revista Mina de HQ nº 2, do grupo editorial Mina de HQ. É uma revista independente feminista sobre histórias em quadrinhos. São várias autoras que se juntam para fazer histórias em quadrinhos com uma pegada feminista, com uma temática mais feminista, discutindo questões relacionadas a essa temática. Então, a revista traz várias autoras bastante interessantes, que já estão envolvidas no meio de quadrinhos, de uma forma ou de outra, como quadrinistas, como jornalistas. E elas trazem quadrinhos e artigos discutindo. Aqui a Carol Ito, que é uma jornalista e quadrinista, faz uma reportagem em quadrinhos, uma reportagem em quadrinhos, algo interessante, sobre sexualidade feminina. Tem a Samela, que fala sobre uma reflexão sobre a Yara Flor, personagem da Mulher Maravilha brasileira, que vai chegar agora pela Panini, se não me engano, no final desse ano. Então, de certa forma, a revista já está se antecipando para o que vai ser publicado pela Panini agora, no final desse ano de 2021. Outras, várias publicações, várias discussões, livrarias de HQ, mulheres autistas na cultura pop, quadrinhos de terror, uma discussão sobre o que é plágio, o problema de gênero nos quadrinhos, dez quadrinistas que você precisa conhecer. Bem interessante esse formato de publicação. Ela está numa meta flexível, vai ser impresso de qualquer forma, mas até o dia 2 de setembro vocês podem contribuir com recompensas a partir de R$ 30,00 e frete de R$ 7,00. R$ 37,00 vocês recebem revista e tem um exemplar, marca página, um pacote de figurinhas, minas de HQ para WhatsApp, cupom de 10% para usar na loja virtual da mina e o frete promocional, quer dizer, um frete mais barato do que o frete comum. Elas estão rateando o frete do que elas pagam com o preço total, com as pessoas que estão contribuindo. A entrega prevista para dezembro de 2021. Continuando, Starboy e Júlia da Mirage Studio. Mirage Studio, eu já comentei sobre ela num vídeo falando que ia sair depois de que já saiu, fazendo a resenha desse quadrinho de terror Assombração. Nesse Starboy e Júlia, é uma história de super-heróis, mas sob a perspectiva dos sidekicks. Aqui eles até comentam que é muito comum agora a gente ter super-heróis jovens, mas houve uma época que os jovens, as crianças, elas só poderiam ser sidekicks no máximo. A gente tem vários exemplos, o Robin acho que é um dos principais. Nesse caso, a gente vai acompanhar personagens que são sidekicks ainda, só que a vida de um sidekick, como que ela é. A revista vai ter 24 páginas, num formato americano. É possível adquirir até o dia 4 de setembro, também meta flexível. E aqui tem o preço promocional, o pacote tem disponível 7 ainda de 20, com frete incluso, custando 20 reais, ainda vem um card dos dois personagens. Em seguida a gente vai para a ruídas do Gabriel Kalf e do Eric Souza. Essa é uma história sobre um futuro sintético, em um futuro sintético, a verdade é artificial. História de ficção científica. São os mesmos que fizeram caros. Já comentei aqui, é uma história bem interessante, mais voltada para a fantasia. Aqui a fantasia é sobre uma perspectiva da ficção científica. Bem, é do grupo Risco, já falei sobre várias revistas da Risco HQ Independentes, que é um grupo. E eu estou gostando das revistas que eles estão publicando, tanto das histórias quanto do formato que é publicado. Aqui tem um pouco sobre... a história vai mostrar um pouco sobre música e tal. E, bem, são 72 páginas, 72 páginas coloridas, então uma revista grandinha, até é possível contribuir. Até o dia 10 de setembro, a partir de 50 reais com frete grátis. E ainda ganha um par de palhetas e um marca páginas exclusivo. Tem outras possibilidades para pegar caros. E, bem, esse aqui é 45, quando era as primeiras 24 horas. Mas a partir de 24, de 50 reais, vocês conseguem para a entrega prevista em dezembro de 2021. Continuando com uma parte do Rodrigo Ortiz Vignolo, ele vai organizar, na verdade, uma coletânea de seis histórias fantásticas sobre artefatos fora do lugar. Seis no Brasil, seis na Irlanda. Me chamou a atenção porque, bem, talvez, por eu gostar de história, gostar de arqueologia, já ter trabalhado um pouco com isso, as histórias sobre artefatos e a magia que pode ser encontrada nesses artefatos, pelo menos na ficção, na fantasia, ela sempre me chamou muito a atenção. E essa revista vai mexer justamente com isso. Tanto o Brasil quanto a Irlanda, na verdade, o mundo inteiro é cheio de folclore, é cheio de histórias não contadas, histórias que foram esquecidas ou que elas são perdidas dentro da nossa própria memória, da memória de vários povos. E aqui vai trabalhar um pouco sobre isso, sobre essa memória através dos artefatos e a fantasia que se pode sair através delas. Bem, são histórias em quadrinhos entre oito a doze páginas, reunindo oitenta páginas, resultando numa revista de oitenta páginas. Aqui está um pouco sobre, um pouco da capa, ele explica um pouco do conceito e quais são as seis histórias dos artistas, tanto os artistas brasileiros quanto os artistas irlandeses. O projeto, ele tem até, ele tem 21 dias ainda para sair. Esse aqui é todo ou nada, ele precisa fechar 10 mil reais, se não fechar, o dinheiro é devolvido para quem contribuiu. Mas até o dia 13 de setembro é possível adquirir a revista. A revista, a partir de 15 reais, você recebe a revista uma cópia digital e a partir de 20 é possível receber a cópia digital mais uma cópia física, com frete de 10 reais para o Brasil. A revista, como tem artistas irlandeses, então é possível comprar também fora do Brasil. E aqui tem o preço em euros, quanto que fica de envio, 3,30 mais 5 euros de envio, mais ou menos, que significa esses 30 reais. Eles fizeram mais ou menos o cálculo. A entrega prevista para novembro de 2021, tem outras possibilidades de apoio, mas é para entregar até novembro de 2021. Continuando para a edição de artista número 1, Aventura do Anjo. A editora figura, é uma editora já consagrada, ela faz publicações de luxo, ela tem toda uma vertente para publicações mais de luxo, mas também que recupera artistas do Brasil e fora dele consagrados, mas que de alguma forma ou de outra está um pouco esquecida pelo mercado atual. Até a figura é responsável por trazer esses artistas e outras editoras começarem a publicar. Nesse caso, ela está trazendo Aventuras do Anjo. É a primeira edição de uma série, essas edições de artista, que traz um clássico do Flávio Collin. O Flávio Collin é um dos mestres do quadrinho nacional, trabalhou desde a década de 50, infelizmente ele já é falecido, faleceu em 2002. E aqui a editora figura está fazendo um resgate histórico dessas Aventuras do Anjo, uma quadrinho nacional, uma quadrinho nacional, uma quadrinização de uma novela, de uma radionovela, que era, aqui até é comentado, só para vocês verem as páginas originais, mas a radionovela era narrada pelo Álvaro Aguiar, O editor, dublador, roteirista, ele viveu entre 17 e 88. E aqui vocês veem muito as páginas originais, como elas foram encontradas, tudo isso foi recuperado. Não sei se essas letras originais, elas vão ser reconstituídas ou vão permanecer, só vai ser tentar fazer a limpeza, tirar essa parte amarelada, tornar a revista na cor do papel, no branco e no preto do papel que for escolhido, tirar esses... Isso aqui acho que é branquinho, né? Como é que chama? O liquid paper, esqueci o nome do corretivo. Eu falei acho que os três nomes possíveis, pelo qual é conhecido. Isso na época que a gente não tinha computador, a gente usava caneta e precisava apagar a caneta, então basicamente pegava uma tinta branca e passava por cima, para vocês que devem ter menos de 20 anos de idade. Mas isso aqui é a capa da revista, olha só, de setembro de 59. E a revista da figura, ela vai ter, ela fala aqui embaixo, são 80 páginas, 60 páginas em papel offset 150 gramas, num formato gigante, 30 por 42. Então é completamente, muito maior do que o formato americano. É uma arte do início do Flávio Collin, mas ainda assim já é uma arte muito bonita, achei. Gostei bastante, nunca vi, nunca li As Aventuras do Anjo, mas é um resgate histórico bem legal. É uma meta tudo ou nada, uma meta de 50 mil reais. Imagina o trabalho que seja fazer toda essa reconstituição da revista, não sei nem como eles encontraram as revistas para conseguir trazê-la de volta. Mas enfim, tem ainda 24 dias para terminar, já conseguiu 32 mil. Termina dia 16 de setembro, eu acho que vale a pena bastante ir atrás dessa revista. O Flávio Collin está sendo redescoberto ultimamente, a JBC está trazendo uma publicação deles, não lembro, tem uma outra editora também que está publicando histórias do Flávio Collin. Enfim, a partir de 67 reais mais 22 reais é possível ter essa edição em mãos, 89 reais. Numa edição que é um resgate histórico, acho que é um preço bem interessante. Até a entrega prevista para outubro de 2021. E agora a Tecnodreams, da Ultimate Bacon Editora. É uma nova editora, ela, se não me engano, surgiu nesse ano, aqui pelo Catarse principalmente, e ela vem alternando. A cada dois meses, ela lança uma coleção que são adaptações de contos, de terror especificamente, mas com vários artistas nacionais. São histórias bem legais, eu comprei a primeira, fiquei devendo de comprar as outras, eu vou ver se eu espero juntar várias para comprar tudo de uma vez, porque eu gosto dos artistas que estão trabalhando tanto no roteiro quanto na arte, mas alternando ela vem trazendo outras publicações. E a Tecnodreams é o início de uma nova, é uma nova entreitada, um novo selo que ele vai contando aqui, nesse descritivo, que é o Negro Geek, apenas autores e autoras negras para fazer parte desse novo selo editorial, o selo chamado selo NIC. No caso, Tecnodreams é do Isaac Saguara, e ele vai trazer uma história de ficção científica sobre uma vida, uma mãe negra que mora na periferia de uma grande cidade brasileira, trabalha como diarista numa casa de classe média. E toda essa temática social de choque de realidades vai ter o elemento de ficção científica quando ela entra em contato com essa revolucionária tecnologia de indução de sonhos, a Orion 7. Bem, a revista tem 52 páginas, ela pode ser adquirida até o dia 16 de setembro, e a partir de R$ 28,00, mais o frete de R$ 10,00, a partir de R$ 38,00, é possível ter Tecnodreams, a versão física. E agora a gente vai para O Viúvo, da editora Quadriculano, mais uma vez, já falei sobre ela lá no começo do vídeo, lá sobre IGB, quando eu comecei a falar sobre quadrinhos. E agora O Viúvo é uma história no ar, se passa nos anos 50, e é um quadrinho chileno. Aqui, ó, A Justiça veste preto nas noites de Santiago, um HQ que une o melhor dos gêneros noir e puc. Os autores, no caso, o quadrinho foi criado pelo chileno Gonzalo Oyanedel, com desenhos de Rodrigo Campos, Christian Dokolamensky e Nitrox Marques, para contar uma história que se passa em Santiago na década de 50. Bem, aqui a gente vê um pouco da arte. O tipo de apuro clássico, para trazer uma realidade maior das arquiteturas, aqui fala que é o primeiro álbum, né, que reúne três HQs já publicadas no Chile, as três primeiras histórias do Viúvo. Tem 150 páginas no formato preto e branco e tamanho 17 por 23. A ideia é que se traga as outras edições do personagem. Aqui, se vocês explorarem um pouco mais, vocês vão ver outras edições da própria Quadriculando. Já falei sobre Pintamomos, Morrer Pelo Tchê, aquela outra revista que eu falei, que chegou aqui em casa, tem que ler para fazer o vídeo, mas para conseguir o Viúvo, que ele pode ser adquirido até o dia 26 de setembro, tem mais um mês, mais ou menos, até terminar, e a partir de R$ 55,00, mais o frete de R$ 12,00, R$ 67,00, vocês recebem essa revista em casa em outubro de 2021. Então, vai chegar até rápido. Ou, esses são os primeiros 50, os primeiros 100 pessoas que fizerem a contribuição limitada. Aqui, nesse momento, ainda tem 83 de 100 disponíveis, mas depois sobe para R$ 60,00, ou pegar as outras, os outros tipos de recompensa. E aqui, eu vou para algumas editoras falar de forma mais superficial, mas a Editora Script é uma que tem vários projetos em aberto, e aqui eu vou só pontuar alguns por cima. Por exemplo, Biblioteca Lovecraft, são vários quadrinhos de Lovecraft, muitos eu já falei, alguns eu estou devendo, mas já tenho aqui em casa, que está com desconto de até 70%. Então, entrem lá, é uma forma deles venderem, além da Amazon e de outros canais que eles têm. Heróis Pulp é um livro, na verdade, sobre, contando a história dos heróis Pulp. Aqui, eu acho que vale destacar a revista da Bonelli, Lavendra, uma história de terror, que foi publicada na Leistori. Tem também o Yasuki, o Samurai. Esse aqui me chamou bastante atenção, que é a lenda do Samurai Negro, é um negro que chegou lá no século XVI, se não me engano, no Japão, e ele acabou se tornando um samurai da era Edo. E tem outras coisas, Redenção, que é do Mike Deodato, Bob Fischer, o livro do Bob Fischer, África Fantástica, Fantasia, Ficção Científica e Terror. Isso aqui é uma revista de quadrinhos sul-africanos, é uma outra vertente que eles estão trazendo de quadrinistas do continente africano. Bem, tem várias coisas em aberto ainda, outras fechadas. O Mike Alredi, eu já falei no vídeo anterior, isso aqui já vai fechar antes desse vídeo ir ao ar, enfim. Conheça o Editora Script, tem muita coisa dentro da editora. Aqui, eu queria falar também sobre a Editora 85, Diferente da Script, que tem vários projetos soltos, separados, a Editora 85, ela traz todos os projetos, a partir desse ano, numa forma condensada, até para economizar o frete. Então, você pode contribuir para a Real Noir, Mister No, esse é um especial do Mister No, que não é o Mister No especial, o Morgan Lost e Damper. Aqui, você pode comprar as quatro edições, ou qualquer uma delas separado, ou qualquer tipo de combo, vocês vão vendo, deve ter uns trocentos combos aqui. Real Noir, é um noir de terror, com 388 páginas. Aqui, vocês veem um pouco da arte. O autor dessa história é o Giovanni Frigueri, o Pasquale Ruggio. Aqui tem o Almanac Mister No, número 1. Essa aqui é uma história que eu quero ler há muito tempo, para contar o passado do Mister No. uma história de 292 páginas. Depois, o Morgan Lost, edição 3, que corresponde à edição 2, 3, 4, 5 e 6, da série principal, da série original. E o Damper 7, que tem as edições 25, 26, 27 e 30. Ele pulou a 28, 29, porque é um arco, uma história em duas partes. Então, vem para o próximo volume, não faz diferença, não faz diferença na hora de, na hora, na leitura. Vai até o dia 5 de setembro, então, vale a pena ir atrás. Já falei nos outros vídeos, mas dessa vez, o projeto está realmente terminando. A parte de 160, você consegue os quatro volumes atuais, mas como eu disse, é possível comprar qualquer um desses, qualquer um desses volumes sozinho, ou outros tipos de combo, que vocês vão ver aqui. Olha só, só para ter uma ideia, são 70 tipos de combo, que vocês podem fazer o apoio. Enfim, explorem. Adam Wilde, edição número 3 e 4, que corresponde às edições 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E bem, Adam Wilde, já fiz dois vídeos no canal, conheçam o Adam Wilde, eu acho que vale bastante a pena, e é autoria do Diano Franco Manfred, talvez um dos autores que eu mais gosto, na atualidade. O projeto, ele está com 36 mil, é Metaflex, então vai ser empréstimo de qualquer jeito. Mas ajuda essa editora, a editora Saikama, a editora pequenininha, só faz Adam Wilde, e está trazendo, está com o projeto de trazer outros títulos, também já anunciou alguns por sinal. Bem, até o dia 14 de outubro, é possível fazer a contribuição, e eu volto a falar sobre ele, no próximo vídeo do Catarse. Aqui, em R$ 90, vocês conseguem a edição 1 e 2, mas também vocês conseguem os outros combos. É para ser entregue em novembro de 2021, e as revistas da Editora 85, está previsto também para novembro de 2021. Depois a gente vai para a Editora Grafite, Editora Grafite mais uma editora que traz, tem várias publicações, não só da Bonelli, mas atualmente ela está fechando todos os projetos dela, antes de começar um novo, começar novos, na verdade, essas próximas semanas ela deve começar outros, como o Samuel Starr 3, e outros projetos da Editora, outros projetos que a Grafite tem. Atualmente, está em aberto apenas o Nathan Ever, volume 2, com o Prisioneiro do Futuro. O Prisioneiro do Futuro é um crossover, do Nathan Ever, com o Martin Mester. Então, é uma história, bem, Nathan Ever, volume 2, traz as histórias 4, 5, 6, eu já li elas, eu gosto, acho muito legal esse início do Nathan Ever, o Prisioneiro do Futuro traz esse crossover, que é um crossover muito legal, que eu gostei bastante, a ideia é que eles tragam no próximo projeto do Nathan Ever, o segundo encontro do Martin Mester com o Nathan Ever, que eles tiveram dois crossovers. Enfim, ele está em linha aberta, mas vale a pena contribuir. Eu sei que tem algumas, algumas coisas em aberto, o Malcolm acabou de finalizar, eles estão encerrando, já está tudo traduzido, o Lex Weaver também está traduzido, o Guardiões de Mester, se eu não me engano, o Samuel Stern, volume 2, é uma que está, é a próxima para ser impressa, não, o T é a próxima para ser entregue, Samuel Stern 2, é a próxima para ser impressa, e depois vem o Guardiões de Mester, e aí eu não sei, deve vir o Malcolm Springfield, e vão alternando com os projetos atuais, e projetos novos. Para finalizar, eu sempre finalizo com a Red Dragon, ela começou a trazer a Bonelli pelo Catarse, mas saiu dele no início do ano, porém continua com várias revistas da Bonelli, e eu acho que vale a pena comentar sobre elas, não tem só catálogo da Bonelli, por exemplo, atualmente ela está em pré-venda, o segundo volume do Rei Bárbaro, que é o Conan Italiano, tem a Filosofia do Conan, é um livro teórico, destrinchando, explorando sobre como tirar filosofia, como tirar questões filosóficas do personagem do Conan, e aí tem Última Caçada, Câmalos, Deus Cugitivo, essa aqui é uma história que tem uma trajetória bastante interessante na Argentina, inclusive eu já li, e achei bem legal, enfim, tem várias coisas em pré-venda, em pré-venda consegue um preço um pouco mais barato, e tem os Bonelli, que ele está entregando atualmente, Lilith, volume 3, o Sangue dos Imortais, Despertado Cthulhu, Gea, todos que já foram fechados, mas que estão sendo entregues atualmente. Essa edição do Gringo é uma edição que eu quero ler, e eu cheguei a falar sobre o Seifeiro recentemente num vídeo, num vídeo no canal, num vídeo de domingo, no vídeo do último domingo, falei sobre o Seifeiro e as histórias do Wilson Vieira. Bem, enfim, eu sei que o próximo que está sendo preparado para abrir em pré-venda a Red Dragon, é o Mr. No, volume 2, o segundo volume das histórias do Mr. No, a partir do número 242, que o personagem recebeu uma reformulação nos anos 2000. Então, em breve, tem mais uma pré-venda da Red Dragon sobre as revistas da Bonelli. Enfim, esse foi o vídeo sobre o Catarse, eu falei sobre várias revistas, vários livros, eu sei que sempre o vídeo sai muito grande, mas espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo, explorem o Catarse, tem muita coisa que eu não falei, que nem tinha como eu falar, coisas que eu nem comento sobre outras categorias que vale a pena explorar. É uma plataforma muito legal e que ajuda muito o quadrinista, o artista, o pesquisador independente. Enfim, eu vou ficando por aqui, curtam o vídeo, assinem o canal, compartilhem esse vídeo mais especificamente para outras pessoas conhecerem esses projetos do Catarse. Me siga no Instagram, no arroba o pressogáudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem o Fortaleza Quântica, onde eu comento sobre filmes, séries, quadrinhos, são conversas que eu faço com amigos meus, a gente faz entrevistas também. São podcasts bem legais, eles são atemporais, então dá para escutar qualquer um deles, procura no Spotify, procura no Anchorage. E se vocês quiserem ajudar o canal, tem a Amazon, o link da Amazon tem todos no descritivo do vídeo, ele ajuda bastante, qualquer compra pela Amazon ajuda muito o canal. Coisas da Quadriculanda é possível encontrar lá, também Editora 85, da Grafite, da Editora Script, mas, enfim, esse link vai me ajudar bastante e teve até uma promoção boa, estava demorando ter promoção boa na Amazon nesses últimos dias, nesse último fim de semana, porém, se vocês puderem escolher, se vocês quiserem escolher, escolham pelo Catarse, porque vai ajudar diretamente essas editoras, esses artistas. Enfim, vou ficando por aqui, valeu, até mais e bons quadrinhos, e bons livros, e bons jogos.